Olá e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Você sabe qual é o salgado mais vendido aqui no Brasil? Não? Então fica até o final desse vídeo para saber a resposta. Mas antes aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixe seu like e então vamos para o vídeo. O salgado mais vendido aqui no Brasil é a coxinha. Ela possui suas origens paulistas, ela consiste basicamente de farinha de trigo e no seu interior leva vários tipos de recheio, como carne, frango, queijo, presunto, calabresa, entre muitos outros. A coxinha geralmente são para eventos especiais ou até mesmo naquela correria do dia a dia. Vocês sabiam disso? Então me deixe aqui nos comentários os próximos temas de vídeos e nos vemos num próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri